O gosto musical, de onde vem o gosto musical? Por que algumas pessoas gostam de uma coisa, outras gostam de outra? O gosto musical se baseia em alguns pilares, em algumas coisas diferentes. Existe, por exemplo, o gosto musical que a gente acaba criando naturalmente por uma memória afetiva. Então, dependendo do tipo de música ou das músicas que a gente teve acesso ou foi exposto, desde pequeno, desde criança, principalmente aquelas que participaram de momentos alegres, movimentos agradáveis da nossa vida, seja na infância, seja na adolescência, a gente tende a desenvolver uma espécie de memória afetiva com aquilo. Então, aquilo, de certa forma, vai acompanhar a gente para o resto da vida. E é curioso, porque a gente, eu mesmo, que estudo música há milhões de anos, tem músicas que eu gosto, que eu até entendo que são às vezes superficiais ou nem são tão interessantes assim, mas eu tenho essa memória afetiva com elas. E eu gosto. E está tudo bem, né? Todo mundo pode ter essa memória afetiva. Uma coisa que acontece só quando a gente começa a estudar a música ou mesmo quando a gente começa a se permitir a ouvir, ampliar o repertório, é que a gente aí vai desenvolvendo outros lados do nosso gosto, principalmente quando a gente começa a entender aquilo que a gente está ouvindo. Então, isso passa primeiro por um processo de a gente se permitir a ouvir, né? Estar aberto a receber nova informação, estar aberto a receber um novo repertório, mesmo que seja para a gente depois dizer que não gosta, né? Mas estar aberto para ouvir e não adianta às vezes uma escuta, tem que ter várias escutas, porque às vezes tem música que a gente descobre que gosta só depois de um certo tempo. A gente imediatamente não percebe isso. Então, depende da gente se expor a ela algumas vezes. O estudo de música, então, sem dúvida, nem se fala, né? Com o estudo de música você acaba aprofundando muito mais a sua escuta, porque desenvolve mais a percepção auditiva e mais uma porção de coisa. Mas o gosto musical, ele se cria, sim, entre todas essas facetas diferentes. Então, vamos lá.